Olá, você que é seguidor do Atual, site de maior credibilidade do Amazonas, que, com a presença do convidado, o candidato Omar Aziz, encerra a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Para dividir essa entrevista comigo, está aqui Valmir Lima. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, Patel? E aí, candidato? Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite aqui no Atual. E eu já começo perguntando ao senhor, o seu plano de governo, ele diz orientação geral para a elaboração do plano de governo da coligação Amazonas com segurança. E o senhor tem feito muitas viagens. Essa orientação geral para elaborar me dá certeza que ainda não é o plano, ainda está sendo construído o plano. Quando o senhor está viajando, o senhor ouve as pessoas para ajudarem a elaborar esse plano, é isso? Sim, Patrick, a gente conversa com as pessoas. O nosso mote foi, desde o primeiro momento, você ouvir, pensar, planejar e executar. E foi nesse mote que nós estamos ouvindo segmentos importantes da sociedade, da população amazonense, para que a gente possa elaborar um plano que vende a sei. E, no modo geral, saúde, educação, segurança pública, geração de emprego, nós já temos uma proposta elaborada. Mas, no funcionamento da máquina pública, para chegar melhor à população, nós estamos conversando com ela. Bom, Vini, deixa eu fazer mais uma pergunta ainda. Eu estava lendo também esse seu plano, que ele está, a meu ver, assim, de uma forma muito resumida, muito resumida. Chamou-me a atenção quando o senhor diz assim, nesses próximos quatro anos, se eleito, convido toda a população a exercitar comigo a ousadia e a fé numa vida melhor. Candidato, quatro anos serão suficientes para tornar esse sonho de uma vida melhor? Eu acho que nós estamos passando a maior tempestade, como a Amazônia já viu. Uma tempestade que não cria expectativa para as pessoas, quem está sem emprego não vê nenhuma luz no final do túnel, quem não tem segurança em casa, na sua rua, não tem nenhuma perspectiva de melhorar. Baseado nisso é que nós propomos à população retomar o crescimento econômico, melhorar a segurança pública, melhorar o atendimento da saúde, melhorar a educação no nosso Estado. gerar perspectiva de emprego para jovens e não jovens, porque hoje também tem uma quantidade muito grande de pessoas acima de 33 anos que não estão empregadas. E não vem hoje nenhuma luz no final do túnel para ter um emprego. Perde a esperança. Esse é o governo que nós queremos fazer, trazer de volta esperança para a população, dando serviços públicos com qualidade para eles. Candidato Almar, o senhor diz aqui no seu plano de governo que é candidato a governador mais uma vez, e não para repetir o que já fiz, mas para inaugurar uma nova mentalidade de governo. Eu queria que o senhor fizesse uma análise do que o senhor, do que foi o seu governo e qual é essa nova modalidade que o senhor pretende inaugurar. Veja só, Valmir, eu fui governador de 2010 a 2014. É que era um outro momento que nós vivíamos. Nós vivíamos um momento pré-Copa. Eu assumo o governo, tenho a responsabilidade de fazer algumas obras da Copa. E te digo com toda sinceridade, naquele momento todo mundo era uma alegria só. Era o Amazonas ganhou e tal. Ou eu fazia ou eu fazia as obras da Copa. Se eu não fizesse, me tornaria o cara que teria perdido a Copa para o Amazonas, seria crucificado e tal. Se você me perguntasse, Omar, você faria hoje a Copa? Não. Não trouxe nada para nós, só trouxe dívidas. Correto? Então, seria uma coisa que eu não faria de novo. Apesar da arena que está aí, todo mundo se orgulhar dela. Se você vê no dia do aniversário do Amazonas, de Manaus, postes e tudo que é lugar, arena bonita e tal, aquele negócio todo. Todo mundo acha bonito. Mas todo mundo critica também. Correto? A verdade não tem servido. Não fizeram o serviço, porque ela é multiuso. Essa arena foi inaugurada em março. Eu saindo do governo. E não usaram mais, ficou lá. Não investiram. Porque isso é uma questão de dar sequência às coisas. Não vai cair no céu. Então, quando você fala numa nova mentalidade, é que nesse momento, você que está me ouvindo, ou você ou alguém da sua família está desempregado. Tem jovens largando a faculdade porque não tem como pagar a mensalidade. Outros que estão em escolas públicas largando os estudos para trabalhar, para ajudar o pai e a mãe a colocar comida na mesa. É outro momento, Valmir. Quando eu fui governador, a taxa de desemprego em Manaus, no Amazonas, era 4,5%. Hoje, acima de 20%. E eu estou vendo, com grande preocupação, que as pessoas não estão levando a sério essa questão. Não querem debater profundamente. Fica na superficialidade. Eu vou fazer como? Veja bem, você já andou de barco, com certeza, com a sua família. Nós estamos numa tempestade, num temporal. Você entraria num barco que o piloto nunca pilotou um barco? Num temporal? Ou você entraria numa pessoa com vigor, com um pouco de experiência, para contornar essa tempestade e salvar você e sua vida? É simples. O que eu estou lhe colocando aqui hoje é o futuro do Amazonas. Não é o meu futuro que está em jogo. Não é o de todos nós. Meus amigos, não é com conversinha de Juliane, não deu certo em lugar nenhum, Juliane. É o maior engodo, a maior mentira que nós já vimos aqui no estado do Amazonas. Não deu certo em lugar nenhum. Só deu certo em Nova York. E eu vou dizer por quê. Nova York, as leis são diferentes. O serviço público é diferente. Quem toma conta da polícia de Nova York é a prefeitura de Nova York, de Manhattan. Não é o governo do estado. A prefeitura é muito mais rica que o governo. Tanto é que a capital de Nova York é Albany. Não é Manhattan, não é Queens, não é Brooklyn, não é nada. É Albany. Você não sabe quem é o governador de Nova York, mas sabe quem é o prefeito de Nova York. Da importância que tem. Lá, eles fizeram o seguinte. Fizeram uma corrigedoria super forte, com salário acima de qualquer suspeita. Contrataram todo mundo, com valores altíssimos, policial ganhando acima de 60 mil dólares a ano. Com plano de saúde, segurança de vida, não sei o quê. Tudo que você tem direito. Lá, o serviço público, você não tem investigação. Pegou, pôs para fora, tchau e benção, não tem segurança. Primeira coisa. Segundo, nós estamos falando dos Estados Unidos, que não conseguem controlar as fronteiras mexicanas. Quer fazer muro de contenção. Ele foi para Guatemala, não deu certo. América Central, não deu certo. Quem resolveu o problema de Medellín foi um homem chamado Uribe, presidente da Colômbia, quando teve um investimento milionário, bilionário, dos Estados Unidos para combater o narcotráfico. Quando começou a se matar os chefões dos cartéis de Medellín, de Cali. Vocês sabem, a história está aí para ser contada. Não foi os colombianos só, foi as forças armadas americanas. E ele quer vender uma historinha que daqui a quatro anos, daqui a quatro anos, muitos jovens, ou estarão presos, ou já foram mortos, ou estarão envolvidos com droga. É para amanhã que nós temos que resolver o problema. Agora, para resolver esse problema, precisa ter autoridade, que esse governador não tem mais. Ele não tem autoridade. E com a autoridade, se você não tiver autoridade em casa, você e a sua esposa, a casa desanda. Imagine um Estado desse sem autoridade. Pois é, e o senhor entra aí nesse tema que já é a segurança? Quando o senhor foi, dando um exemplo, quando o senhor foi governador, o senhor criou o Ronda no Bairro. Eu lembro daquela época do Ronda no Bairro, em que as pessoas... Não está legal o áudio agora? Está melhor? Está. Tinha o Ronda no Bairro na sua época, e eu observava que as pessoas tinham uma certa confiança naquele Ronda no Bairro. O tempo passou, o senhor está agora, se eleito governador, prometendo o chamado Ronda Total. Qual é a diferença daquele Ronda no Bairro para o Ronda Total, se o senhor for eleito governador? Veja bem, por isso, quando ele me perguntou o que foi feito, foi feito, hoje é outro momento. Hoje nós temos o narcotráfico tomando conta da cidade, jovens usando relógio na tornozeleira, para dizer que tem tornozeleira, para ser o cara da rua. Há um total desarranjo na segurança pública, as delegacias não funcionam mais 24 horas, a delegacia fecha 5 horas. Aí tem lá uma placa, olha, só abriremos amanhã às 7 horas. Se acontecer alguma coisa hoje à noite, volta aqui amanhã de manhã. Então, esse total desarranjo, falta de planejamento, fez com que nós chegávamos nesse limite. O Ronda no Bairro, de 10 pessoas que você pergunta, sabe que era um programa bom. Nós conseguimos reduzir todos os índices de criminalidade. Agora, o Ronda Total, o que é? O Ronda Total não é um programa da Secretaria de Segurança Pública. É um programa que dá transversalidade dentro do governo. Tanto é que vai ser tocado por mim diretamente. Diretamente. Então, o que é o Ronda Total? O Ronda Total nós vamos ocupar os espaços. Com a Secretaria de Segurança, Saúde, Educação, a Secretaria de Esporte e Lazer, a Secretaria de Assistência Social. Todas as secretarias afins para que a gente possa ocupar esse espaço, dando, dando, primeiro, em parceria com as prefeituras, instituições, igrejas, recuperando áreas degradadas, iluminação, a ocupação pela polícia fortemente na repressão, mas criando ao mesmo tempo uma alternativa na prevenção. Então, trazer o jovem para o nosso lado, com cursos, com tratamento psicossocial, com CAPS, porque tem muitos jovens que usam usuários de droga, nós precisamos resgatar esses jovens. Eu não quero prendê-los, eu não quero que eles morram, eu quero que eles sejam resgatados. Então, não é um programa da Secretaria de Segurança, é um programa abrangente. Eu comandaria, o governo vai comandar, o governador vai comandar isso. Até porque, Patrick, muito me orgulha na história do Amazonas, eu não estou falando dos governos, na história do Amazonas, ter sido o único governador da história do Amazonas a ter criado dois programas de segurança pública, coisa que ninguém fez. Galera Nota 10, Omar Aziz. Ronda no bairro, Omar Aziz. Os outros, você pode perguntar qual foi o programa do atual governador que passou 13 anos como governador. Pergunte. Nessa questão do combate ao narcotráfico, no seu programa, que não está concluído, claro, é só um esboço, está falando de fronteira, combater, intensificar o combate ao narcotráfico na fronteira. Mas a gente percebe que não é só a questão da fronteira, o tráfico de drogas está espalhado por todos os municípios do Amazonas. Como é que o senhor pretende? Qual é a estratégia para combater o narcotráfico? O Amazonas, o Brasil, é produtor de cocaína. Nós não produzimos cocaína. Nós importamos a cocaína. E ela é importada por onde? Ilegalmente pelas nossas fronteiras. O Amazonas tem 2.700 quilômetros de fronteira. As maiores fronteiras que nós temos é o de Solimões. O Solimões com a Colômbia, o Javari com o Peru. E lá em cima, entrando pelo Peru também, pelo Purus, e pelo Rio Negro, parte da Venezuela. Entra a droga. São esses os corredores de drogas que nós temos. Sabe quantos policiais federais tem na Colômbia, lá em Itabatinga? Tem sete, oito. Nós precisaríamos de 300. Hoje, com tecnologia, equipamentos, nós temos que controlar nossas fronteiras. Veja bem, o Comando Militar da Mariana Zônia tem 25 mil homens. Você tem a aeronáutica, você tem a marinha. No conjunto de esforços, nós teríamos condições de proteger nossas fronteiras, evitando a entrada de droga. Está certo? Evitando. Agora, ao mesmo tempo, você tem que ter uma ação policial, tanto na capital como no interior, de repressão e prevenção. Porque você fala, nós falamos muito, há nos bairros, mas não tem aqui faixa etária e não tem classe social no usuário. Não tem. Tem alguns que têm dinheiro que compram. Aqueles que não têm, furtam, assaltam, matam. Correto? Então, nós temos, mas são jovens, independente de classe social, que a gente tem que resgatar. Tem que criar condições para essa pessoa ser resgatada. Quando eu falo sobre proteção de fronteira, eu falo o seguinte, é uma ação unificada, forças armadas, marinha, aeronáutica, polícia federal, polícia civil, polícia militar. Porque não se trata apenas do Amazonas. Me diz uma coisa, desde quando a gente produz arma pesada? Nunca produzimos, nem vamos produzir. E como é que chegam essas armas pesadas na mão de traficante? Entra pelos nossos portos, pelas nossas fronteiras. Você chega aí com o produto no aeroporto, aí abre a tomada, fiscaliza, olha, você tem que pagar isso e tal, tal. A droga e a arma entram com uma facilidade que a gente sabe como. Essa questão é uma questão muito mais... Agora, tem que ter a vontade política do governo federal. A vontade política. Quando eu digo fechar a fronteira, é fechar para droga, não é para pessoas. Não é que nem... Ah, você é a favor de fechar fronteiras para os vezes... Não, não sou. Acho que não. É uma questão humanitária. Eu sou filho de um imigrante. É que eu vou me comportar diferente do que houve comportamento em relação ao meu pai, quando chegou aqui, que foi recebido de braços abertos. Não sou a favor disso. Mas, coloco, Valmir, a gente tem como fazer um trabalho muito, muito organizado, planejado para essa área de segurança pública. A gente está aqui fazendo essa entrevista com um microfone, porque o nosso sistema aqui deu um problema, e a gente está fazendo essa live com o celular aqui da redação, e por isso um microfone só a gente está dividindo aqui com o senador. Senador, o senhor fala de criar uma controladoria geral do Estado, de fortalecer a estrutura dessa controladoria, é o que está aqui no seu programa. A controladoria geral do Estado será fortalecida e estruturada para ganhar autonomia e independência. O senhor, quando falou de Nova York, o senhor falou do controle lá, da controladoria que tinha... Corregedoria. A gente percebe, diante de tantos fatos que são noticiados, tanto na polícia existe a corrupção com relação ao tráfico de drogas, como no governo também, o gasto público, vários contratos que são superfaturados e que aparecem... Só depois. Exatamente. Como é que vai funcionar essa controladoria? Como é que o senhor pensa na controladoria? Uma controladoria independente, com mandato. Quatro anos. Nem o governador pode tirar. Só se, lógico, tem algumas regras. Se você estiver fazendo coisa errada, lógico, será uma questão de... Tem que ter transparência. Por que, amigo? Porque o governador, muitas vezes, não sabe o que se passa dentro de uma secretaria. E quando fica sabendo, o dinheiro já foi pelo ralo. A fiscalização tem que ser agora, aqui, no momento. Do início do processo. O secretário não pode ser o supersecretário. Eu mando... Teve secretário que passou 40 anos como secretário no Estado do Amazonas. 30 anos. Virou proprietário. Isso é um erro. Que a gente tem que fazer meia culpa. Sim, mas... Meu amigo, olha, vou dizer uma coisa para você. Joga a primeira pedra o homem que nunca tem errado, a mulher que nunca tem errado. Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos. Acaba com isso. O governador não é melhor do que ninguém, não. Não é, olha, o super-homem. Olha, ele é onipresente. O governador não é um empreendedor. O governador é um ser humano. Que ouve alguns. Como você ouve, ele ouve, todos nós que estamos me vendo. Acabar com esse negócio e dizer que o governador sabe tudo. Não sabe. Amigo, por isso, numa controladoria, independente e com mandato, com a participação da OAB, com a participação da sociedade civil, que é os grandes responsáveis pela geração de emprego e renda e pela geração de recursos para o Estado. Fiscalizar. Não dá mais para a saúde a prioridade ser de A ou de B. Você tem que ter uma política pública, mas controlar os gastos. Não tem jeito, se não, Valmir, qual é a forma que você... Ah, não, tudo bem, tem o Tribunal de Contas. Está bom. O Tribunal de Contas fica sabendo se tem um erro, depois que já foi pago, você está me entendendo, aí faz uma multa, aí o cara diz que não tem dinheiro, não vai pagar. Correto? Nós temos que nos antecipar a isso. É esse o programa de transparência total. Eu quero o sindicato jornalista, dentro da SECOM, para saber quais recursos estão sendo dados para quem. eu quero o sindicato dos médicos, eu quero o CRM, dentro da Secretaria de Saúde, eles são tão responsáveis quanto o governador. Eu quero o CREA dentro da Secretaria de Infraestrutura, eu quero todas as secretarias afins, que têm atividade de fim importante para você, que chega, é o remédio que está faltando, é a falta de cirurgia eleitiva, nós temos que ter uma fiscalização, meu amigo. Porque, volto a te dizer, ninguém é unipresente, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Mas acabar com esse negócio, o cara acha que não, deixa comigo que eu resolvo, não existe isso. Ninguém resolve nada sozinho. Tem uma sensação aqui, nessa sua ideia, de criar uma nova mentalidade, caso seja eleito. O senhor acaba de dizer que, na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Estado, o senhor convidaria o sindicato dos jornalistas para participar. Na SUZAN, que é a administração do senhor, convidaria também representantes do sindicato, dos médicos, para acabar com o corporativismo, amigo. Porque a exigência daqui, dos sindicatos médicos, ou do Conselho Regional, é boa remuneração, não sei o quê. Mas ele também tem que me ajudar a cobrar um bom atendimento. Não é verdade? Pois é. Aí eu entro num questionamento que é o seguinte, o senhor, quando era governador, o senhor deixou o cargo de governador para se tornar senador da República. Agora o senhor está fazendo o inverso. Está deixando um cargo de senador, se for eleito, fica como governador. Fica como o governador. O senhor está fazendo o caminho inverto. Eu pergunto ao senhor. Quando o senhor se apresenta ao eleitor pedindo voto para um cargo e o senhor não conclui esse cargo, isso não seria uma traição ao eleitor? Eu não vejo. Sabe por quê, Patrick? Eu me elegi senador da República, aquilo que eu prometo, eu cumpro. E se você for procurar minha campanha de 2014, eu nunca disse que não seria candidato nos oito anos que eu teria de senador a outro cargo eletivo. Seria traição minha, como eu já vi gente assinar documentos dizendo que não seria candidato a nada, eu nunca fiz isso. Então, a traição é quando você promete uma coisa e não cumpre. Eu nunca prometi isso. O que eu vejo é o seguinte, a experiência que eu adquiri como governador, o governo que eu fiz, bem avaliado, uma área principalmente que hoje passa por um problema muito sério que é a segurança pública, eu coloco o meu nome à disposição para tentar ajudar. Não sou salvador da pátria, não sou dono da verdade, mas me sinto preparado, muito mais preparado, você está me entendendo, muito mais reivigorado para tentar resolver problemas inerentes ao que está se passando no Estado humano, principalmente a geração de emprego. ninguém quer discutir isso. Eu vi no debate da Band, um governador dizer que ia criar uma fábrica de chips. Meu Deus, resolveria, era uma rancora, resolveria o problema da Zona Franca. O cara que já foi 13 anos governador dizer que vai criar uma chip, olha só, não sou eu que disse, foi ele que disse, está aí, só procurar. fábrica de chip, meu amigo. Diz que seria uma rancora. Nós estamos falando na indústria 4.0, o cara está falando em chip ainda. Está entendendo? Então, essa é a diferença minha do atual governo. É essa a diferença. Eu olho a segurança pública com prioridade, ele olha com conversinha de vai chamar não sei quem. Tudo para ele tem que ser alguém de fora. Zona Franca está em perigo. chama o advogado tal, aí paga uma fortuna, você não sabe, você não sabe quando foi pago para o advogado. Sabe aquela lei que ele entrou? É duas coisas que podem acontecer se acontecer uma coisa lá. Da negócio da... Não, não, não. Não. Da convalidação. Que os refrigerantes vieram agora por causa disso. A convalidação. A convalidação da lei que ele entrou lá como eliminar, perde de um jeito e perde do outro. Perde se a gente ganhar e perde se a gente perder. Sabia? Por quê? Se a gente perder, o que vai acontecer? Consolida uma coisa que estava pacificado. Está entendendo? Se a gente ganhar, vamos fazer uma nova lei e com certeza o Congresso virá com todo o peso dele para cima da gente. Entendeu? Nós só somos oito deputados, três senadores, o Brasil todo. E aí eu pergunto ao atual governador que pagou uma fortuna para um advogado lá de São Paulo, o que ele ganhou com isso? Ele ganhou o ódio de todo mundo contra nós? Segundo, qual foi a indústria que saiu do Amazonas por causa da convalidação? E terceiro, para você ver como ele não entende, depois da convalidação acabou a guerra fiscal, pessoal. Ninguém pode estar lá mais. Ninguém instalou nada. Está entendendo? Então, era só para fazer aquele misancênio para a população. Eu sou defensor e eu faço, acontece. Porque na década de 90, ele chegava no aeroporto cheio de gente, era o salvador da pátria, porque você não tinha informação. Hoje você tem. Então, a verdade é o seguinte, um governo desorganizado, um governo sem absolutamente nada para oferecer à população, está aí colocando coisas que não existem e responsavelmente virou politiqueiro para quem entrou para arrumar a casa, não arrumou a casa não, para arrumar o Estado. A casa, ele virou politiqueiro. É isso que você quer para o seu futuro. É essa continuidade que você quer? Fernando, eu queria falar um pouquinho, o senhor disse que três e meia tem que sair, Não, é três e meia mesmo. A gente perdeu um pouco aqui a hora, mas eu queria falar da pesquisa de intenção de voto. Só saiu uma pesquisa agora em setembro, saiu uma em agosto e a outra agora em setembro, um mês depois. Na de agosto, o senhor tinha 16% das intenções de voto, estava em terceiro lugar e agora o senhor aparece em quarto lugar com 14%. Qual a avaliação que o senhor faz desses números? É bem, não vou avaliar a pesquisa. Eu respeito a vontade do povo. Seja feita a vontade dele, sempre será assim. O meu nome está posto, eu vou continuar trabalhando, tenho muita fé e crença que vou para o segundo turno. Agora, o Ibope é o Ibope, se você me disser quando ele acertou aqui, eu te dou um prêmio. Está bom? Porque eu já vi o Ibope em 2004 colocar o Amazonas com dez pontos de diferença sobre o Serafim e no dia seguinte o Serafim ganhou a eleição. Eu vi o Ibope publicar uma pesquisa, Eduardo Braga 52%, Melo 24%, quem que a eleição foi o Melo. Então, veja bem, historicamente, o Ibope tem algumas defasagens, mas eu não vou criticar o Ibope, não vou criticar a pesquisa. O que eu vou colocar é na mão de Deus e do povo. Ele é que sabe o que é melhor para eles. Então, não sou eu que vou obrigar ninguém a me botar lá em cima ou a votar em mim. Eu quero pedir seu voto para que eu possa colocar em prática aquilo que eu estou conversando aqui com vocês de uma forma muito transparente, tentar fazer um bom governo na área de segurança, saúde, educação. Então, eu tive um governo bem avaliado e quem pode fazer uma vez o governo que eu fiz pode fazer novamente. É baseado nisso que eu trabalho, Valmir. A pesquisa é momento, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Está certo? Agora, os números divergem um do outro, sempre tem um número aqui, outro ali. E, historicamente, eu posso dizer para você, não vou aqui, mas vocês, como jornalistas, já viram muita coisa acontecer em pesquisa do IBOPE, não o Amazonas. Eu queria saber se o senhor tem pesquisas internas que mostram outros números? Eu tenho, sim, que mostram outros números. Existe um crescimento muito forte da nossa candidatura. Certo? Acho que agora, nos últimos 15 dias, sempre foi uma acomodação aqui, as pessoas se voltam. Tanto é que o debate na internet não é eleição para o governo do Estado. A eleição presidencial tomou conta do debate. É uma eleição totalmente atípica, pode ver. Correto? Você tem muito mais notícia em Manaus pelos manauaras do Bolsonaro, do Ciro, do Haddad, do que dos candidatos aqui. A nossa degladeação dentro da internet é muito pequena. é ou não é verdade? Você vê? Aqui a guerra tem sido travada na justiça eleitoral. Sim, mas é porque aqui, eu vou dizer uma coisa, entre aspas, os institutos de pesquisa sempre, geralmente, trabalham para algum candidato. Um candidato. Então, já estou há muito tempo na vida pública para me impressionar com isso. Ainda há pouco, o senhor falava sobre o alto índice de desemprego e também falava dessa questão da Zona Franca. E aqui, no seu plano de governo, tem como uma das suas grandes prioridades a geração de emprego e renda. Só que o senhor fala que tem um programa chamado Ponto de Partida. Que programa é esse? Ele é focado no jovem? É o primeiro passo. Esse é o ponto de partida é o primeiro passo. É aquele jovem que está terminando ensino médio, escola técnica, faculdade. Quando o pai ensina você a dar o primeiro passo, a tua mãe te ensina, depois que você começa a caminhada, você anda sozinho. O Estado vai fazer parceria ou com a iniciativa privada ou diretamente para gerar 5 mil estágios remunerados por ano. No final do ano, quase 20 mil. Eu volto com o jovem cidadão, que é um programa muito importante que teve aqui, que foi desarticulado. As áreas estão todas depredadas, vamos recuperar essas áreas. Então, esse primeiro passo é isso. Mas nós estamos indo além agora. Veja bem, uma pessoa acima de 35 anos tem dificuldade hoje de ter um novo modelo de tecnologia, inovação. Nós viemos, vamos criar aqui espaços, o Amazonas High Tech. E não é um coisa, estou copiando da Bahia. É um programa que eu estou inventando. Eu vi o programa na Bahia, são galpões onde você coloca jovens, jovens, como eu digo, até 35, 40, 50 anos, para criar tecnologias novas. Que é o Amazonas High Tech, que é cheio de stand-ups, que vai ter, sabe, stand-ups, que você vai estar criando inovação. Eu fiz até um programa sobre isso já, vai sair essa semana, eu acho, que é muito importante para a indústria 4.0 que está se instalando no Amazonas. Por que, Valmir? Hoje, por exemplo, o Patrick, que trabalhou em televisão, eu não sei se você trabalhou, trabalhou também? Você imaginava a gente estar transmitindo ao vivo para o mundo num aparelho celular hoje? Não, sério mesmo. Não, não, sério mesmo. Você entrava numa TV, qualquer TV de Manaus, aqueles equipamentos, aquelas antenas parabólicas enormes, quanto maior a antena parabólica, maior a transmissão, não chegava em Iranduba. Aquela antena parabólica não chegava no Iranduba. Correto? Você está num celular transmitindo para o mundo. Isso que nós temos que trazer para o Amazonas não é uma indústria de chip. Correto? E aí, por que nós temos que fazer? Incentivar. Porque, Valmir, olha, muita gente passa por isso. O caba sai da faculdade cheio de esperança. Entrega o primeiro currículo ali, entrega o segundo ali, entrega o terceiro ali, três meses depois, ele está deprimido. Não consegue trabalho. Então, é essa pessoa que eu quero alcançar. Porque existe um estudo que muita gente que termina um curso técnico, uma faculdade, ele passa três a seis meses procurando alguma coisa. Depois, ele abandona tudo, cara, e vai fazer a coisa que nunca fez na vida, para poder sobreviver. você, por exemplo, trabalha em uma empresa, você tem o seu salário, você tem planta de saúde, você tem uma certa estabilidade. Entre aspas. Bem, vem uma crisezinha, ou uma crisezona, como nós estamos vivendo, você é demitido. Os dois primeiros, três primeiros meses, você tem o salário de desemprego, não sei o quê e tal, mas depois que está terminando o salário de desemprego, aí começa a entrar numa loucura, o que eu vou fazer da minha vida. Você procura uma alternativa, ele procura outra, mas nem todo mundo pode ter essas alternativas. E é para você, que nunca teve essa alternativa, que eu vou procurar ser seu aliado nesse projeto, para que você possa ter uma expectativa. e a dignidade do trabalho é a melhor coisa que o homem pode ter. A dignidade do trabalho. É isso que eu vou focar. Gerar emprego e renda para as pessoas, isso é uma cadeia. Você está aqui em cima gerando emprego, aqui embaixo o empreendedorismo vai funcionar, a loja vai vender, os serviços vão funcionar, e isso é que eu quero proporcionar ao Estado do Amazonas. Senador, eu queria fazer mais um questionamento ao senhor a respeito do desenvolvimento do interior do Estado. A gente fala muito, em toda eleição, já acompanhei várias delas, em toda eleição se promete, os candidatos têm um projeto para desenvolver o interior do Estado e a gente continua na mesma. 30 anos passaram e o interior do Estado continua na mesma, mas não temos aqui nenhuma região do Estado do Amazonas que você diga que essa região tem vocação para isso e ela está trabalhando naquilo que ela tem vocação. O senhor tem algum projeto para o interior do Estado? veja bem, eu estava no Baixo Amazonas agora em Parintins, sexta-feira, sexta ou sábado, bom, Parintins já chegou a ter 300 mil cabeças de gado, hoje não tem 80 mil. Lá, eles criam um gado por hectare. Hoje, nós temos tecnologia para ter cinco gados por hectare na engorda. Dá para você quadriplicar o número de gados em Parintins com pecuária familiar. Veja bem, pessoal com 20, 30 vezes, usando 10, 20 hectares de pasto. Só que, para isso, ele tem que assistência técnica. Para isso, ele precisa que a terra seja recuperada para o pasto crescer. Que hoje, essa terra está morta, então nós temos que recuperar essa terra. Isso é um ponto. Baixo Amazonas, quando eu digo Baixo Amazonas, estou pegando ali a área de Parintins toda, Iamundá, toda a terra as baixas ali. De vásia. Apesar de ser de vásia, você tem que transportar o gado na cheia, assim mesmo dá lucro. Engorda. Pode ser gado de corte ou leiteiro. O buru tem uma vocação forte, se você chegar a boca do Acre, canutama, lábria, nós temos um milhão e meio de cabeça de gado, muito forte. E, só, gado de corte. Apuí, gado leiteiro. Eu fiz em Almaitá um centro de alevinagem, o maior centro de alevinagem do Amazonas está em Almaitá construído por mim, na produção de alevinos para fazer piscicultura. Se você for ver lá hoje, tem centenas de hectares de lamidadores já produzindo peixe. E mais, com uma vantagem, porque lá está perto de Porto Velho, está 80, e a ração em Porto Velho é barata, porque eles têm soja, têm milho. Nós temos que fazer uma indústria grande de farelo de soja, de farelo de ração para peixe aqui, que é o insumo mais caro para você produzir o peixe em cativeiro. Se você for pegar água, Itaguatiara, Engenho, Novo Remanso, parte de Autazes, porque se você pegar aquela mina que nós temos de silvinita, que é potássio, ela pega Autazes e vai até lá em Novo Remanso. Por isso que o abacaxi é doce, porque é glicose na veia. O sal na veia. Então, o abacaxi é doce. Todo mundo, por que o abacaxi do Novo Remanso é doce? Tanto é que no resto do Amazônia não tem esse abacaxi tão doce. Só nessa região, por causa que está a 300, 400 metros, o maior adubo que existe para adoçar alguma coisa que é o potássio, o sal. Então, veja bem. Ali, por que nós não temos uma água em Guadu, sendo em Engenho e em Novo Remanso para abacaxi? Que o produtor tem que pegar o abacaxi, vender aqui, senão ele vai apodrecer? Por que nós não temos? Por quê? Te digo já. Te digo já. Porque lá, a energia, cara, o bem final produzido que agrega valor, quando eu digo agrega valor, porque gera emprego em cadeia. O bem final fica caro por causa da energia. O que o senhor faria para... Aí é que está o negócio. O leão de Tucuruí, o gás, era para isso. Nós iríamos entrar no sistema nacional de energia, nós iríamos vender energia do Amazonas para lá com gás e teríamos uma energia barata, porque não funciona água indústria sem energia. E se você tem os insumos caros, ele vai para o bem final. E aí, eu te digo aqui, bom, eu era governador, fui ao Apuí, e de lá fui a Matupi. Cheguei a Matupi, uma indústria de laticínio, que tu, cego aqui, desculpa, ter a égua, tu te assusta, porque quem conhece Matupi é uma região produtora de gado, produtora de leite, mas que tem muito problema lá ambiental por causa do desmatamento, que não é feito pelos amazonenses, pessoal que vem de fora. Aí eu fui lá na indústria, o cara que é dono mora em Miami, indústria enorme, produção de queijo, fizeram uma cesta com queijo, doce, tudo que eles fazem lá, tá bom. Eu disse, vocês vêm para Manaus? Não, não. Por que que não? Não, ninguém quer comprar. Cheguei aqui, tá vivo aí, pode contar para vocês, o CID do DB. Mandei chamar o CID do DB, eu falei, por que que você não compra os nossos produtos do interior e coloca nas prateleiras no supermercado? É uma exigência, o governador tem que exigir isso. Esse governador, o preço é muito caro, eu trago esse produto de Minas mais barato. É isso que você me perguntou? por que que a indústria não funciona? Você está me entendendo? O cara, para sair de Apuí, peraí, não, ele anda 200 quilômetros, chega na 319, não funciona, ele vai para o porto de Humaitá, correto? Coloca numa balsa, numa embarcação, para chegar em Manaus demora dois dias, o custo do transporte é alto, vai para onde? Para o bem final. aí tudo vai chegar e chega lá com a tua esposa e com as tuas filhas e vai no supermercado, não, isso aqui é produto de Manaus, eu vou comprar porque ele é mais caro. Não, você vai comprar o mais barato, a qualidade é a mesma, correto? Aí nós não temos competitividade naquilo que nós produzimos aqui. Olha só, como é que a gente pode mudar essa realidade? Logística, logística, balizamento dos nossos rios, que está no meu programa, eu tenho falado sobre isso, logística e balizamento. Os nossos rios serão nossas estradas, sempre. Custear, baratear, através de que você quando produzir, quanto mais barato você produzir, faz o açaí que é embalado naquelas caixas, que é vendido no Brasil todo. Toda a produção. Eu fiz uma estrada em Carauari chamada Riozinho. Tem 300 produtores lá de açaí. Antigamente, antes de mim, eles para tirar o açaí, eles ficavam atolados até o joelho. Eles perdiam o açaí, porque a partir do momento que você tira o açaí do pé, você tem 24 horas para pausterizar ele, tirar o sumo dele. Senão você perde toda a essência do açaí. Então, imagina um caboclo desse com aquelas coisas nas costas, você está entendendo? Carroça, com boi puxando, sacrifício humano para fazer. Uma outra coisa, por exemplo, que nós perdemos é a produção de malvijuta. Que, aliás, é escravidão aquilo. Porque você entrar no rio com água até o peito, com arraia, com cobra, para na unha tirar a malva e a juta, porque você só pode tirá-la na água mesmo, batendo, e tirando com a unha. Porque até hoje nós não encontramos o equipamento. Perdemos para a Índia. A Índia tem 20 milhões de pessoas produzindo malvijuta. Mais malva do que juta. Aí as sacarias da Índia é mais barato do que a sacaria produzida aqui, que foi financiada por mim também, muito. Para que a gente pudesse pegar a nossa produção de juta. O Pará, que é o maior produtor de malva, quebrou. E eles têm lá uma cadeia produtiva muito grande. Como também tem uma cadeia produtiva de açaí. O nosso é nativo. Mas nós temos condição de tirar a sazonalidade com o rotejamento. 5 anos para dar o açaí. Mas com o rotejamento você vai ter o ano todo. Então, nós teríamos escala na produção de açaí e aí a agroindústria funciona. Porque um produto sazonal só funciona há 3 meses. Você não tem dinheiro para estocar. A estocagem no gelo ou no frigorífico custa muito caro porque você vai pagar a energia. Então, estou falando aqui para vocês situações que eu conheço. Como também fez um monte de indústria no interior de castanha. Que aquela... Você vê um monte de mulher trabalhando só batendo ali um coisinho e tirando a castanha. Aí ela é torrada, ela é empacotada a vácuo e não vem para Manaus. Vem para a Europa. Sai de Labra para a Europa. Sai de Manicoré para a Europa. É porque tem muita coisa que a gente não conhece, você está entendendo, que não tem conhecimento. Isso acontece. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor que... Eu tenho que sair. Lendo de tudo isso aqui... Não, não, não. Eu tenho que ir para o Brasil. Mas essa pergunta é... O senhor acredita em movimento de renovação das práticas políticas? É bem, eu acho que você se inovar, se reformular, faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano. Nós nos adequamos aos momentos. Todo mundo se adequou ao momento. Porque eu parto do princípio que ninguém entra no serviço público no intuito de se fazer, de tirar proveito. A pessoa tem vocação para isso ou não tem. Eu, pessoalmente, digo a você que... Acho sim, acho que todos nós podemos nos inovar, nos policiar mais. Nos policiar mais. para poder fazer um governo e ser transparente o máximo possível. Eu acho que sim. Ok. Daqui a mais... Senador, eu queria, só para a gente concluir a nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre a sua atuação nesse processo eleitoral nos últimos anos. Em 2014, o senhor apoiou a candidatura do Zé Mello, o senhor estava saindo do governo ali, entregando para ele e apoiou a candidatura contra o Eduardo Braga. Em 2016, o senhor apoiou a candidatura de Marcelo Ramos, deixou um aliado, que era o Arthur Virgílio, que se aliou com o Braga e o senhor apoiou a candidatura do Marcelo contra a candidatura do prefeito. Em 2017, o Braga se candidata de novo, se separa ali do prefeito Arthur e o senhor apoiou a candidatura do Amazonino contra o Braga. E agora o senhor está contra o Amazonino. Esse jogo político não é difícil de o eleitor entender? Vamos por partes. em 2014, o Mello era governador, era candidato à reeleição e era natural a candidatura dele. Não era natural uma outra pessoa não ser candidato naquele momento. em 2016, nós tínhamos uma chapa posta, o Arthur tomou a decisão de se aliar ao Marco Rota como vice, o Josué já era o candidato a vice dele. Eu não tinha opção, eu tinha que procurar uma outra candidatura. em 2017 foi o momento que a gente procurou encontrar uma pessoa que depois de 15 anos fora do poder, 15 não, porque ele tira, ele disse que há 10 anos não se faz obra em Manaus, ele era há 8 anos, menos de 8 anos prefeito. O que ele não fez foi ele mesmo. Vocês já viram a propriedade? Há 10 anos não se faz obra em Manaus. Amazonino saiu da prefeitura em dezembro de 2012. Há 6 anos atrás, menos de 6 anos atrás. Se há 10 anos ele foi 4 anos prefeito e não fez. Fez nada. Saiu, deixou, achava naquele momento que o momento político, administrativo requeria uma pessoa um pouco experiente sem pretensões politiqueiras, medíocres, pequenas, de coisa de tirar secretário de saúde, a saúde de um caos, para coordenar campanha, inventar cada dia um nome para a Secretaria de Segurança para tirar proveito político em vez de se focar, fazer obras eleitoreiras, coisa de sucupira. Pensávamos nós que essa pessoa depois de uma certa idade, ostracismo, tivesse melhorado um pouco. surpresa nossa que a megalomania piorou. E aí eu realmente fico triste porque era um momento de conciliação. Era um momento de conciliação. Veja bem, analisa comigo, quem está certo? Rebeca foi candidata, Amazonino não valia nada. Correto? Vamos ser sinceros. Onde está a Rebeca? Hã? Candidata dele. Isso. Eduardo Braga, candidato a governo. Eu vi o Gedeão lá do lado do Amazoniano. Aí o Átila e Belão apoiavam quem na eleição passada? Estão aonde? E aí se você for ver, os seis partidos que deram apoio ao atual governador, só o dele ficou com ele. Os outros cinco, nem o Issa está mais com ele. Os outros cinco estão aqui. Quem perdeu a coerência? Não é isso. Não. Politicagem pura, aqueles que ele criticava agora virou uma coisa, mas faz parte, faz parte deles. Minha não, eu mantenho a minha coerência. Desde 2014, eu não me aliei àqueles que eu rompi em 2014. Eu não. Estou lá. firme, na minha coerência. E sou oposição exceto ao governo. Oposição porque é um governo sem autoridade, um governo que não está resolvendo nada, está fazendo politicagem. Veja bem, a TV Cultura foi multada em 100 mil reais porque estava surrupiando, a palavra surrupiando inserções dos outros para botar mais para o... Veja, olha onde nós estamos, rapaz. 100 mil reais. é que nem você em uma rádio botar mais para alguém. Então, esse é o governo. É um governo que tira secretários a hoje para ir fazer política. Não é isso. Não está fazendo política, está fazendo outras coisas aí. com isso nós queremos agradecer a você que é nosso seguidor com a entrevista do candidato ao governo Omar Aziz. A gente está encerrando aqui essa série de entrevistas, mas como diz o nosso diretor Valmir Limson ainda tem um momentinho para se dirigir ao eleitor, inclusive dizer o seu número. Obrigado. Eu fui governador apenas quatro anos. Em quatro anos construímos 39 escolas de tempo integral. quatro anos entreguei quase 30 mil casas para as pessoas. Criei programas sociais importantes como o Viver Melhor que entrava na casa de deficientes. Criei um programa para dependentes químicos, para tratar dependentes químicos. Criei o Ronda no bairro. Eu fiz o plano de casa e carreira dos professores e de todos os servidores. Paguei para os professores o 14º, o 15º e o 16º salário. Todos foram promovidos no meu governo. Estou te pedindo essa oportunidade para que a gente volte a criar esperança para o povo, gerar emprego, oportunidade para as pessoas. Vou construir 40 mil novas vagas de escola em tempo integral. Vamos fazer o Ronda Total. Uma ação de governo de combate à criminalidade, ao narcotráfico, recuperando os nossos jovens. Vamos construir mais 30 mil casas para o povo do Amazonas. Eu já fiz uma vez, posso fazer de novo. Por isso, eu quero pedir essa oportunidade a você para que nos dê a honra de votar na gente. O meu número é 55. No dia 7, nos encontramos na zona. Que Deus abençoe o Amazonas, que Deus possa abençoar o seu povo. Obrigado, Paulo Lima, pela participação também. A gente encerrou tudo isso. Quem quiser rever, pode acessar o Amazonas Atual. Ok, é isso aí. Abraço para todo mundo, até a próxima. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado.